O tempo voa e você ainda não sabe como criar uma rotina de beleza? 6 dicas para criar hábitos de beleza no seu dia a dia Saber que se você começar a se cuidar agora, sua pele e seu rosto poderão ficar lindos por muitos anos. Para isso, basta aprender a rotina diária de beleza. Você não deve apenas praticar atividade física e cuidar da alimentação, mas também se acostumar com os cuidados com a pele. O segredo do sucesso e de resultados excepcionais é a consistência. Neste vídeo você aprenderá 6 dicas valiosas de como criar uma rotina de beleza prática que você adotará no seu dia a dia. Esteja conosco logo após a vinheta. Realize limpeza facial diária. Pele seca, oleosa, mista ou normal. Toda pele requer cuidados especiais na rotina de beleza. Por isso, antes de escolher um produto é importante conhecer o seu tipo de pele. Consequentemente, independentemente disso, algumas precauções se aplicam a todos os itens a seguir. Desinfecção. Todos os dias a pele sofre naturalmente um processo de descamação. Consequentemente, é necessário facilitar a substituição de novas células. Dessa forma, ela poderá expirar e ficar mais equilibrada e saudável. Por isso, utilizar um sabonete específico para o seu tipo de pele e lavar o rosto pelo menos uma vez ao dia. Se você costuma usar maquiagem, lembre-se desta prática. Invista em um bom demaquilante para retirar todo o produto do rosto. Hidratante. Quem pensa que pele oleosa não precisa de hidratação está profundamente enganado. A ausência desta etapa aumenta a renovação celular e o envelhecimento da pele. Além disso, a hidratação não só confere mais brilho, maciez e frescor a pele, mas também a protege de fatores externos como poluição, frio e vento. Não tenha medo de investir. Protetor solar. Outro cuidado básico que deve fazer parte da sua rotina de beleza é o uso do protetor solar. Este produto protege a pele de forma fiável dos feixes UVB e uva, que causam sardas, manchas, manchas senis e até câncer de pele. Por isso, antes de sair de casa, mesmo em dias de sol, não esqueça-se de trespassar protetor solar. Leve uma garrafa no alforje ou bolsa para ajudar nesse hábito. Alimentar-se alimentos saudáveis além de limpar, hidratar e aplicando protetor solar se você deseja melhorar a aparência da sua pele. Almoçar alimentos saudáveis também é importante. Consequentemente, concentre-se em frutas e vegetais, pois ajudam a eliminar toxinas. Bons exemplos são cerejas, maçãs e laranjas. Estas são as frutas importantes para as cascas de laranja. Além disso, você pode consumir sucos de vegetais como frutas cítricas, feijão verde e espinafre, que contém vitamina C. Você também pode aumentar a ingestão de líquidos reduzindo a ingestão de massas, grãos, farinha e açúcar e bebendo bastante água. Se possível, beber pelo menos um litro e meio por dia. Umidifica o cabelo com frequência assim como a pele. O cabelo pode variar de uma mulher para outra. Por isso, é preciso privilegiar produtos específicos, dependendo do seu tipo. Cacheados, lisos, oleosos, secos, que contenham produtos químicos. Da mesma forma, a frequência com que se deve lavar os cabelos muda dependendo do tipo, das atividades realizadas, do local de residência, do clima da região, etc. No entanto, certas precauções são gerais. Não dorme com o pelo molhado. Sempre aplique um protetor térmico antes de usar um secador de pelo ou chapinha. Usar óleos vegetais nas pontas ou comprimento após a lavagem. Grão de uva e cor de rosa mosqueta são ótimas opções. Penteie vagarosamente para não quebrar os fios e desembarassar vagarosamente. Pratique atividades físicas. Se você começar a praticar exercícios físicos antes dos 30 anos, poderá prevenir certas doenças no futuro, como obesidade e osteoporose. A maioria das meninas com mais de 40 anos enfrenta esses dois problemas. Consequentemente, tente encontrar o esporte ou exercício que você mais gosta, para não desistir caso fique entediado. Por exemplo, andar de bicicleta, caminhar, correr, paddle ou mesmo zumba pode ser qualquer atividade que lhe dê prazer. Para pessoas desta idade o exercício aeróbico é ideal. No entanto, deve ser constante, ou seja, H deve ser exercitado por pelo menos 30 minutos todos os dias. Usar cremes quanto cremes. Estes devem variar dependendo da estação, já que a pele não é a mesma no verão e no inverno. Nas estações mais frígidos, recomenda-se o uso de produtos mais oleosos que hidratam. Além de proteger das baixas temperaturas. Porém, no verão, o melhor é comprar um creme leve que evite o excesso de oleosidade. Aos 30 anos começam a aparecer primeiras linhas de expressão. Para evitá-los, aplique diariamente cremes hidratantes que não contenham gorduras. Procurar cremes ricos em vitaminas C e E, pois possuem propriedades antioxidantes e antioxidantes. Invista também em um creme anti-envelhecimento para usar primeiras linhas de expressão. É importante que seja adequado ao seu tipo de pele para evitar outros problemas de pele, como vermelhidão ou acne. Tenha cuidado com o sol mesmo que você goste de aproveitar o sol escaldante por horas. Evite os relâmpagos solares, principalmente entre 10 horas e 22 horas. M e 16 horas M. Neste momento, a radiação solar é muito mais perigosa. A verdade é que se você não se proteger do sol todos os dias, sua pele correrá o risco de continuar envelhecendo naturalmente. Como falamos no início deste texto, adquirir o hábito de usar um protetor solar de alta proteção, como o fator 50, antes de sair de casa. Não se esqueça de usar no decote e pescoço. Isso ocorre porque essas áreas exigem mais cuidados do que outras partes do corpo. Consequentemente, qualquer produto que você decida aplicar no rosto também será aplicado no decote e pescoço. Por fim, pelo que abordamos, você notará que além de prevenir o câncer de pele, o envelhecimento precoce e a obesidade, também é importante manter uma rotina de beleza para uma pele brilhante e saudável. Obrigada por assistir até aqui, espero contar com sua inscrição no canal e seu like no vídeo. Até o próximo!